Qual é a sua? Aqui é o Huggy, trazendo uma hg aqui pro canal né, eu fui de kitbervaker, nossa solo gameplay de 7 kills, tô comentando por cima porque na hora eu fui gravar e o áudio não acabou não gravando, mas no finalzinho eu peguei o áudio, só no finalzinho tá comentado né, aí eu fui e peguei minhas pedras aí né, já gravei esse áudio essa aqui a segunda vez, eu fui gravar o áudio outra vez, eu gravei o áudio com o mic mutado porque eu sou animal, mas gg, aí eu fiz uma picareta de pedra e duas espadas, que tava querendo minerar mas acabou nem rolando, e o kit berserk é muito básico né, você mata uma pessoa, você fica com um strength, pessoa não, você mata um mob qualquer, qualquer mob, você fica com um strength 1 por 5 segundos, você não consegue pular né, se você pular você fica paralisado por 1 segundo, você não consegue dar crítico basicamente, e quando você mata um player, mesma coisa, só que em vez de strength 1 é strength 2, aí eu matei a aranha né, pra mostrar, fiquei com um strength 1 ali, quando eu tento pular eu fico meio paralisado assim um tempinho, tava apontando por um youtuber, então eu não queria ruxar nele porque eu não ia pegar a kill, e no momento eu comecei a apontar por um outro cara ali né, aí comecei a apontar por esse caveira que tem né, na outra partida ele tava de high que eu acho, eu tava com o island, ele tava pelado, e tava me incomando muito dentro de uma caverna, mas depois eu acabei morrendo com dois flora na partida, na última partida né, aí foi o GG, ele me chamou pro gladi, eu tava de berserk, só que eu não tinha algum poder ainda né, tava combando bastante ele ali, tinha um pvp da orão, ali no gladiator né, chegou a gastar 2 odds, eu acho, e ele me deu uns combos, ele deu uns combos nele, nessa hora eu fiz um refil só pra não morrer mesmo, aí eu voltando nele, deu uns críticos, me matando, Eu fui cortando assim pra ficar mais, mais frenético o vídeo né, achei esse time de dois na caverna aí, e pulei né, porque se eu matasse um tava GG, os strength 2 eram muito a pé, o cara acaba morrendo pro amigo dele, então eu acabei não pegando a kill, nem o strength lá, começou a lagar essa hora aí, derpei minha espada, só que eu tinha outro ali, aí eu voltei nele, esse cara aí era ninja, acabei matando ele nessa hora aí né, e arrumei meu inventário aí, fez tudo, tinha bastante pessoa no server ainda nessa hora aí, E eu vi que o cara que matei antes tinha uns irons né, ele tinha 26 irons, pra eu esquentar, e nada desse sanguinho putou na caverna aí, começou a botar portal, satélite portal AP, só que ele não tinha botado outro portal, então eu não fui teleportado É pelo CTK GamerBR, consegui me dar crítico, com a espada de iron, eu fui tankando ali, peguei uma distância, tava passando um zumbi com a espada de iron ali, começou a bater nele, peguei uma distância maior né, fui recraftar ali né, foi tudo suado, deu peio os cogo todos, mas deu pra recraftar, A outra hora aí ele comecei a bater né, começou a perder o arão, tava dando um dano da porra, fiquei tankando ali, mas nessa hora aí eu faço um refill, ele acaba morrendo, Então eu já pego a espada dele né, e tava querendo esquentar os 26 irons, só que eu não tinha madeira, ninguém tinha madeira, então eu fui, é, subi aí, peguei mais uns irons, E um cara acabou morrendo de queda ali, eu escutei uns blocos que começaram a quebrar né, mas me caguei pensando que era um fuar, tava fudido já, mas não, do nada, ficava um cara ali peladinho, Quer dizer, specialist, só que ele não tinha espada de sharp, nessa hora aí eu queria matar o zumbi, pra pegar os trends, comecei a focar o zumbi, só que o cara começou a me bater muito, Eu não consegui irritar o zumbi direito, e o zumbi não morreu de jeito nenhum, eu peguei uma distância ali né, me ajeitei um pouquinho, o cara tava, sumiu um pouquinho, eu fiz um recraft, Do nada o cara aparece do meu lado meio gritando, não sei como de onde saiu, e era, os specialist não era ninja, continuei batendo nele e acabou morrendo ali, porque o dano da chave dele era muito alto, Aí eu subi né, fui pegar umas madeiras pra tentar usar, e do nada o cara morre de um creeper do meu lado ali, nessa hora aí eu peguei as madeiras, fui tentar achar uma caverna ali pra mim, esquentar meus airos né, Tinha que pegar pedra ainda pra fazer as vandalhas que eu não tinha, ó, já fiz a craft, aí tava com a taxa, Tava com uma hotbar cheia de merda ali, e pula esse cara aí, esse Fire Knight BR, tava muito fodido a minha hotbar, comecei a bater num cara que tava muito alto por causa da espada de iron, Ele tancou bastante, eu fiz um refil piano ali pra tirar um pouquinho dos lixos, e ele morre só ali né, ele tinha 43 pedras, tava muito GG pra descartar meus irons né, Então eu botei ali a craft, fiz as fornalhas, aí eu juntava full iron, pegando os últimos irons ali né, e eu tenho demência, eu tinha 8 irons ali, Em vez de fazer alguma coisa boa ou não, eu fiz uma espada reserva, e fiz 2 baldes né, não sei porque, eu nunca faço espada reserva de iron, Acho sempre é de pedra mesmo, mas, foda-se né, aí eu peguei 2 baldes ali, dropei os sticks, eu me arrumei e fui rinchar, Comecei a apontar pra um tal de Gervásio, alguma coisa assim né, acho que eu tivesse na torre, mas, nem tava, tava procurando ele ainda, Pensei que tivesse na caverna, problema, não tinha ninguém lá, eu via ali né, com petoral e calça de iron, aí veio pra cima, Ele tava lagadão, ele me deu um hit dos lados, comecei a ir pra frente, eu dei um combo nele, ele tava muito lagrado esse cara, Aí eu vi a galinha ali, matei, peguei o sprint, devia estar dando dano da porra no cara agora, aí eu já vi outra galinha ali, Deu um combo no cara, matei a outra, aí o cara parou olhando, eu botei a lava e comecei a dar um hit com o sprint, e ele morreu, E, tinha aí umas 2 caras aí nessa hora aí, pra botar pra esse Guhran aí, Pô, eu dei uns 2 minutos e achei ele aí, suai, procurando alguém debaixo da terra né, ali virou aí e botou fogo, E foi bem ruim essa parte ali né, porque eu tava com uma tesoura com um fogo alto, e eu me fudi bastante nessa hora aí, Esqueci pra não procurar uma água, mas nem achei, aí a gente comecei a pvp aí, maneiro, Aí eu fiz ali, coloquei uma lava no pé do cara ali certinho, já peguei outra lava, fiz o refil e tirou mais um pvp ali, O pvp foi maneirinho, durou uns minutos mais ou menos, aí apareceu sumi cima da galinha, ele se matava pra pegar os trentes, aí eu matei, Deu uns 4 hits no cara, ele começou a correr né, e eu pegando fogo e me fudendo, nessa hora aí eu fui, me afastei um pouquinho pra não arrumar a minha tarefa, Lá do cara virou em mim de novo, aí eu botei aquela lava no pé dele né, botei a aguinha ali pra me ajudar, fiz o refil, joguei lá na área de novo e, Não voltei pra pegar a minha lava né, agora tava GG, porque eu tinha um balde lava e um balde de água, peguei umas melancias aqui né, pra deixar a fome cheia, O cara foi correndo pro pântano né, depois aconteceu uma coisa muito bizarra, esse clipper tava me perseguindo aí né, me caçando já, A gigante precisava fora, joguei um machado e uma madeira ali, que já fechei com o coabinjo e tô pra cima do cara né, Não sei o que que aconteceu agora né, tô lá procurando o cara, vê debaixo de uma árvore ali do nada, eu dou 2 hits no cara, O cara sai voando nas marra vindo aí, e morre de queda, eu não tentei fazer isso, eu tentei matar o cara, só que ele acabou morrendo, Fiz a média de aí, ele tinha muita, muito recraft, eles tinham uns 30 de cada, eu fiquei full recraft já né, Eu fui pegar a armadura dele, reparei que eu tava com medo de o cara chegar lá, Pra um vipzinho, falou que tava ck, cheio de papo furado, e eu dei uns 5 minutos pra achar esse cara, Ele tava muito longe, tava quase no force field, numa jungle aí, numa torre, ele falou que ele era Hermit, Que o Hermit tava bugado, que ele era vip né, e... Esse brilho acaba pra se proteger, mas, do papo furado né, Pensei que ele fosse estomper, fiquei ali, tentando fazer ele descer no chat, Eu ainda tô querendo ler o que eu escrevi, porque... Eu tô comentando por cima do... preview do editor né, e... Tá meio embaçado, não dá pra ler, mas depois vai ficar na moral quando eu renderizar o vídeo e tal, O cara não queria descer de jeito nenhum, aí ele falou que tinha perdido já, que não sei o que, Que tava ck, 5 minutos, sei lá, um monte de papo louco assim, e... Eu não quis descer né, eu resolvi pegar uns cobinos aí, e fui pro fish, Nessa hora aí eu vou dar um corte pra... ele tava chegando no fish já né, Vamo lá então, aí eu tava chegando no fish, mandei mais 5 minutos de volta aí, Foi um saco velho, a moral, e nessa hora aí eu já tava... Eu me... eu vi que tava... não tava gravando áudio né, no... gravador, aí tava foda né, Eu fui, eu parei de gravar, e marquei lá a opçãozinha, voltei a gravar de novo né, Então a partir de agora vai tá comentado aí, ao vivo, aquele cara da tourzada, Depois no final eu descobri que ele era Aquiles, no vídeo eu falei meio enrolado, não deu pra perceber, mas é isso aí, Daqui a pouco eu volto com outra parte, então, é... eu gravei a gameplay toda, só que eu não tava gravando áudio, Então eu comecei a gravar áudio agora né, tem um cara lá em menos 400, menos 400, uma coisa assim, De torre né, eu falo que ele é... Hermit, mas eu acho que ele é Stomper, Eu tô aqui no fish, tudo que eu quero agora é um... aqui flecha, porque não tem nenhuma proteção na torre dele, Tem um mapa aqui, vou pegar um fudinho né, Beleza, pronto, tá GG para falar, Não sei se eu perdi se dá pra fazer a energia se precisar, Deixar no 9 ali, Trocou, Tá pra mim nos 400, que a gente pode ser, então acho que eu vou cortar essa parte né, Se demorar muito a chegar lá e não tiver nada legal no caminho, Então, vamo lá, Se eu morrer eu ficar muito bolado, Tô com muito aqui, eu matei auto-chimps, Eita... Então o cara tá ali, ele não tá tão alto, Tá, Tinha duas flechas né, que não foi muito bom, Vou pegar a madeira aqui, Trinta e doida pra ver o 4 pack, já, Vou jogar esse aqui fora, Também vou deixar pra ser útilzinho, Vou jogar dois sapos fora, Ah não, é só dois packs aqui, esse não tem mal, Tá, Subir aqui agora Seja que eu não vou precisar A gente também tem que subir Então Ficar no shift o tempo todo Ele tá lá ainda Se ele correr vai ser pior Tá, vou subir aqui Pode não tá bugado Não Não tô vendo ele mas Eu acho que ele tá lá Boa, uracão você jogou muito bem Você gastou meia hora da minha vida Pra isso né Pra mim nem pra você pegar kill Sete kills aí de berserker Isso deu foda né Não faço a menor ideia como o cara caiu Acho que ele andou pra cá aqui e caiu Que nem um cu E era kids né Wtf Então é isso aí Pela Acho que foi GGzona Espero que gostem né Dessas kills de peças Ficou Também desculpa a comentada né Mas Depois tem meu jeito aí Acho que eu vou comentar por cima Outra parte lá Então é isso aí Se gostou Like Valeu Falou Tchau Tchau